Pessoal, vou fazer um comparativo aqui do gasto de gasolina aqui do 382 Enchendo o tanque aqui agora Gasolina está valendo ouro, não pode desperdiçar E esse aqui é o 395 Vou fazer um comparativo entre os dois aqui, o 395 está abastecido, não é que está cheio Vou arrumar aqui para mostrar para vocês Vamos deixar os dois cerrar aqui, eu vou pausando o vídeo aqui para não ficar muito grande E vamos ver como é que vai ficar a gasolina de um e de outro aqui Segue aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, galera? Valeu aí. Tchau, tchau.